Fala meus amigos, mais uma vergonha do Fortaleza Fortaleza vence de 2x0 no primeiro tempo Deixa o Maranhão virar o jogo e não levou mais Porque enfim, o Maranhão não teve muita força Ou talvez não teve muita vontade mais de fazer gol Porque o Fortaleza abriu mão de jogar no segundo tempo Péssimas alterações do Juan Pablo Voivoda Um time que conseguiu dominar o primeiro tempo Fazer tudo o que poderia Fazer 2 gols, perder mais 3 chances claras de gol Uma com o Moisés, um chute do Pochettino E outra uma cabeçada do Kusevich O Voivoda muda no meio do intervalo Trocando os dois volantes O Rosseto que estava estreando E também o Pochettino colocou o Cauã E colocou o Hércules E o Fortaleza foi por água abaixo Todo o meio de campo do Fortaleza foi perdido naquele momento Cauã não entrou muito bem Hoje não foi jogo para ele Ele fez pênalti, entregou bola Não acertou quase que nada E o Hércules voltando Não dá para falar muito Não dá para falar muito Agora, o que o Voivoda fez hoje Foi totalmente Sei lá, queria dar rodagem Beleza, dar rodagem Mas o que o Voivoda fez hoje Foi totalmente prejudicial Para o time do Fortaleza Mas a partida começa com o Fortaleza perdendo um gol aos 5 minutos Moisés Depois faz o gol com Faz o gol Moisés Leva uma pressãozinha ali Um chute de fora da área O lado direito O Tauan lá estreou Não foi bem na minha opinião Deixou muito espaço O Maranhão se fez pelo lado esquerdo do Fortaleza Até que o Lucero alivia esse placar Um 2x0 E o Fortaleza sai do intervalo E aí a desgraça começa na troca Quando volta do intervalo O Voivoda foi muito mal Na minha opinião Por que que não manteve um pouco mais Esse time que estava jogando O Maranhão veio com força O Maranhão veio com vontade Coisa que o Fortaleza não teve Em nenhum momento do segundo tempo O Fortaleza foi um bando em campo No segundo tempo Mas na verdade No primeiro tempo Ele conseguiu até Trocar passes Jogar bem Fazer gols E etc Então Segundo tempo do Fortaleza É deprimente Uma coisa assim Circunstancial Que Vou te contar Desse jeito Vai ficar muito difícil A torcida acreditar Em alguma reação Realmente desse elenco Porque um segundo tempo Em que o Voivoda mexe mal Quem entra Não dá conta do recado Quem estava Não correu O suficiente O João Ricardo No primeiro gol Parecia um menino De uma criança De 15 anos No gol O João Ricardo Um jogoleiro experiente Rodando para o lado E para o outro E a bola só pecando Lá em cima Depois de um cruzamento Segundo as bolas Do Fortaleza Inexistente O Maranhão ganhou Todas as segundas bolas O Maranhão não tinha chutado Uma bola no gol O Fortaleza chutou 16 Ou foi 15 bolas O Maranhão Empatou isso No segundo tempo Porque o Maranhão Quis jogar bola O Fortaleza não Quis jogar bola E agora E ainda Além de tudo isso Leva o gol Tem o pênalti do Cauã Que para mim Não sei se foi pênalti Mas o Cauã Não foi bem Pênalti E depois Uma jogada errada Do próprio Cauã A bola vem E o Maranhão Triangulando Falta o segundo Muitas vezes Do segundo tempo Fortaleza Do 3 E o Maranhão Com 5 jogadores No ataque Assim Foi algo Desesperador Assistir o segundo tempo Do Fortaleza Acho que Apático Do jeito que o Fortaleza É de 2024 Muito ruim Horroroso E tem que haver Algumas mudanças Tem que haver Algumas coisas aí Tem que ter que ser conversado Que não dá Para a gente ver Um Fortaleza Ganhando de 2 a 0 Isso aí Um jogo derrotado 3 a 2 Quase perdendo Na classificação Não perdeu Porque o outro time É ruim também Então Essa foi a história Do jogo E aí Para premiar A ruindade Do Fortaleza O Fortaleza Pega o Autos O Náutico Acabou perdendo Para o próprio América O Autos Já estava perdendo Para o CRB E o América Faz seu 1 a 0 Derruba O Náutico Da terceira Para a segunda Posição Para a quarta Posição O Fortaleza Mantém em segundo Mesmo perdendo Porque todos os times Perderam Bahia perdeu Fortaleza perdeu Autos perdeu Náutico perdeu 13 perdeu Juazeirense perdeu Então o grupo A Passou o rodo Em cima dos times Do grupo B E foi isso que aconteceu Mais uma vergonha Fortaleza passa Como Classificação culposa Dolosa Culposa Culposa Muito quente E aí vamos ver O que vai acontecer Amanhã a gente faz Uma live Planando isso Porque foi vergonhoso A partida do Fortaleza Vergonhoso Deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal E aqui é assim Quando a gente Ganha Ganha Quando a gente Perde Perde Quando a gente Joga bem A gente acha Coisa boa Quando a gente Joga mal A gente acha Coisa boa Mas hoje Vou te contar Difícil achar Muitas coisas positivas Num segundo tempo Tão tenebroso Que o Fortaleza Apresentou Ah e mais um Para a sua torcida Difícil Mas deixa o like Pelo nosso trabalho Valeu